Olá, que alegria saber que você está conosco em mais um Universo, um mundo de informações para você. E como estamos em plena campanha do vestibular de verão da URI, estamos trazendo os coordenadores dos cursos e hoje o programa traz o coordenador do curso de Engenharia Civil, o professor Jean Favaretto, que vem falar, obviamente, sobre esta graduação. O professor Jean começa falando sobre a importância do engenheiro civil na sociedade. Bem-vindo. Saudações, telespectadores. Olá, Adri. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse curso maravilhoso, sobre essa profissão que nos agranda, que propicia as nossas cidades, a nossa região e, por que não dizer, às nossas famílias o desenvolvimento, a infraestrutura. E quando nós falamos da importância da engenharia civil na sociedade, do curso de engenharia civil, nós pensamos e temos a clara memória, o pensamento de que estamos sempre em construção. E não é diferente nas nossas cidades. A nossa região, como eu costumo dizer, é um canteiro de obras. Nós abrimos as janelas das nossas casas, nós temos obras, construções, edificações, e estamos sendo edificadas a todo instante. E é nisso que nós vemos o engenheiro civil trabalhando. Temos a certeza que este é um profissional não só do futuro, mas também sempre do presente. Muito bem. E nós gostaríamos que você relatasse para as pessoas, talvez até que já estão indecisas em qual curso se inscrever. Quais são as principais áreas de atuação da engenharia civil? Ótima pergunta. Quando nós pensamos no engenheiro civil, a primeira memória que temos é que o engenheiro civil constrói. Mas essa é uma das áreas da engenharia civil. Nós temos profissionais atuando como bachareis, como profissionais autônomos. Dentro das áreas da construção civil, saneamento básico, estradas, estruturas, pontes, e digo mais. Isso está dentro do leque de atribuições do engenheiro civil. É importante pensar que o engenheiro civil vai se encaixar dentro destas áreas, nos mais diversos papéis. Na hora de se iniciar ou se contemplar uma ideia na hora do projeto, na hora de executar, na hora de fiscalizar. Então, estas são áreas de atuação do engenheiro civil que atuam como bacharel. Somos profissionais, assim como eu, que sou engenheiro civil, que atuam em mais de uma área. Eu sou professor e também exerço a profissão de engenheiro civil. Isso, somado ao conhecimento que temos dentro do curso, com toda certeza é um diferencial. E nos dá um leque de possibilidades para as nossas áreas de atuação. Com certeza. Fala um pouquinho para nós. A gente sabe, obviamente, que todos os cursos têm as suas teorias, mas como é trabalhada a parte prática, enfim, para que o aluno tenha esse contato direto com a construção, com as obras de um modo geral? Quando a gente fala prática, e aqui retomam todas as nossas atividades, o que seria um cálculo estrutural? O que seria um dimensionamento? Quando nós temos uma obra a ser calculada, uma obra a ser orçada, essa é uma outra grande área da engenharia civil, nós estamos falando da prática do curso. E essa prática do curso, ela acontece, Adri, dentro do primeiro semestre ao último semestre. Então, o aluno ingressa dentro do curso de engenharia civil e ele se depara com um novo mundo. Um mundo que nós, dentro da universidade, depois de 12 anos de curso, um curso já tradicional dentro da universidade, executamos de forma exímia. Por quê? Porque os nossos acadêmicos, eles transitam dentro das obras, eles transitam dentro dos escritórios. Nós contratamos os nossos próprios estudantes e isso torna o aprendizado algo ímpar. algo que não é possível ser comparado. Por quê? Porque quando o aluno chega na universidade, ele anseia por uma diversidade de informações. Só que essas informações, simplesmente soltas, elas não agregam, elas não têm um sentido completo. Mas o que fizemos dentro do curso, de forma exímia, que é o quê? Nós termos a estruturação da teoria aliada à prática. E é isso que o nosso estudante, o estudante que vem para o curso de engenharia civil da URSS, encontra. Exatamente. E como é que as tecnologias têm oportunizado a superação dos desafios nesta graduação? O curso de engenharia civil, ele se reinventou. A forma como a engenharia acontece hoje, não só dentro da sala de aula, mas no mercado de trabalho, ela é totalmente diferente do que era há cinco anos ou muito mais diferente do que era há dez anos atrás. Hoje nós temos uma infinidade de softwares que eles visam minimizar a falha humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós estamos propensos a cometer erros. Já um software bem elaborado, bem estruturado, ele visa a minimizar estas falhas. Contudo, cabe ao engenheiro, cabe ao projetista saber manusear. E é nesse ponto que o curso de engenharia civil se embasa, não só em software, mas também em máquinas, em equipamentos. E aí os nossos laboratórios, eles vêm a suprir essas dificuldades e, por vezes, a química, a matemática, todas aquelas nossas ciências exatas, por vezes, havia uma aplicação hoje dentro do curso de engenharia civil, elas acontecem de forma natural. Quando nós fizemos o concreto, a argamassa, quando nós realizamos uma medição, a instalação de uma determinada estrutura, ela acontece. Então, o aprendizado, ele se torna saudável. É isso que eu costumo dizer. Salutar. E muito contemporâneo, algo que nós, os professores, nos preocupamos, nós temos um ensino personalizado. E aí, essa dificuldade que, por vezes, aquele jovem, aquele profissional que, às vezes, busca a segunda graduação, se depara por estar algum tempo enferrujado ou por não conhecer algumas coisas, acaba se diluindo toda essa dificuldade no aprendizado. Então, com base nisso, que eu posso garantir para aquele que venha ao curso de engenharia civil, que a maior dificuldade será o esforço. Você só vai precisar se esforçar para que você seja um bom profissional. Com certeza. E outra dúvida, eu acho que muito frequente, das pessoas que estão ainda sem saber exatamente qual curso seguir, é com relação à base salarial, à média salarial. Traz para nós um pouquinho, por gentileza, qual é esse valor, a partir de quanto, enfim, para informar as pessoas qual é a rentabilidade de um engenheiro civil. Eu costumo associar essa pergunta, que ela é clássica, ela é do nosso ramo, ao nível de profissional que você se torna. E a este nível, associo ao tempo de retorno do investimento do curso. Nós temos, por experiência dentro do curso, que um bom profissional, aquele profissional que nós formamos, em torno de dois a três anos, ele já tem o investimento que ele fez no curso, todo retornado. Certo? E, nessa perspectiva, eu vejo que os nossos estudantes, eles são muito empreendedores. Então, a nossa base salarial, ela vai ao horizonte. Aquele estudante que ingressa no mercado de trabalho, ele começa com dois, três, quatro, cinco salários mínimos, já no término da graduação, durante a graduação, estágios que giram entre um, dois salários mínimos, para 30 horas semanais. Certo? E quando este profissional já está há um certo tempo no mercado, três, quatro anos, ele se torna, o que a gente chama na nossa hierarquia profissional de engenheiro júnior, ou engenheiro sênior, um pouquinho mais para frente, ele vai conseguir galgar novos postos. E aí nós estamos falando em valores de seis, sete, oito salários mínimos. E aí, até chegarmos à base do engenheiro pleno, que temos um regimento, inclusive pelo nosso conselho, o nosso, o CRE, certo? de nove salários mínimos. Isso, num montante, se perfaz o valor de aproximadamente onze mil reais. Um engenheiro pleno ao investimento que hoje temos nas nossas graduações, ele tem o retorno do seu estudo em menos de um ano. Então, eu retomo a frase que falei antes. Nós temos, em média, um tempo de retorno de investimento de dois a três anos. Com segurança, o investimento na educação, o investimento na engenharia civil, com toda certeza, ele é um investimento altamente rentável. Porque se nesse tempo ele recuperou o valor investido, o que vier para frente é lucro. Com certeza. Importante também nós mencionarmos para as pessoas os grandes diferenciais que o aluno da URI tem cursando engenharia civil. Com esses doze anos de tradicionalismo, nós temos uma estrutura de ponto. Laboratórios que permitem que os estudantes façam, realizem suas práticas de forma totalmente diferenciada. O laboratório que sou responsável é um dos melhores, não posso dizer, da região, eu diria do Estado, avaliado em mais de 500 mil reais em equipamentos. Isso eu estou falando do laboratório do qual eu sou responsável, que é o laboratório de topografia e geomática. Nós temos o laboratório de materiais de construção, laboratório de construção civil, hidráulica, recursos hídricos, solos e pavimentação. Isso faz com que, além do dia a dia da obra que os estágios proporcionam, o estudante venha para o laboratório e ele, de fato, faça a verificação da qualidade daquilo que ele está fazendo. E é dessa forma que eu vejo que a nossa construção civil, de uma maneira geral, é que ela vai crescer. E aqui falo para todos os responsáveis, os nossos administradores, os nossos gestores municipais, que essa é uma preocupação nossa, coletiva, para que nós tenhamos cidades mais desenvolvidas, cidades mais responsáveis e sustentáveis, e por que não dizer cidades inteligentes, a preocupação no curso de engenharia civil para que ele sempre venha a alimentar de profissionais nessa nossa região. Muito bem. E por que esse aluno deve escolher estudar na URI? Ah, isso fica fácil de falar. O aprendizado, o ensino, como falei antes, é personalizado. Nós temos um jeito diferente de fazer. Os nossos professores, por estarem no mercado de trabalho e por estarem na academia, por serem mestres e doutores, as coisas acontecem de outro jeito. Eu, pelas minhas experiências, eu posso garantir para você que está indeciso, vem conhecer, vem aqui, vem bater um papo. A nossa relação, ela é diferente. A nossa aproximação com os nossos estudantes e com o mercado de trabalho deixa tudo mais saboroso, deixa tudo mais interessante. Muito bem, muito obrigada, então, professor Jean, que esteve conosco. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais este episódio. Lembrando que estamos com as inscrições do vestibular de Verão da URI abertas. Elas seguem até o dia 23 de outubro e o vestibular acontece no dia 26 de outubro. Venha viver essa experiência conosco. Um abraço. E aí Amém.